Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, como eu sempre falo o meu olá, logo em seguida eu falo então. Gente, eu tô tentando tirar esse costume, mas eu não consigo. Mas, né, como eu tava falando, acompanha aí agora a gente mexendo com o terreno. A gente fez a cerca lá, foi roçado e ficou mais com cara de terreno, sabe? Então é isso, já colocaram o poste lá, falta somente a gente pedir a luz pra começar a nossa casa. Mas então, amores, tudo que eu for fazendo no terreno lá, eu vou tá gravando pra trazer aqui pra vocês. Então esse é o nosso primeiro diário de construção. E, gente, ignora aqui, ó, que tá grudando aqui, não sei se dá pra perceber. Porque tá uma pomadinha ali, porque tá um afta aqui, daí tá me machucando, tive que passar a pomada. Mas então, eu não deu pra fazer a introdução no dia, porque foi uma correria e daí lá não deu pra falar muito porque tinha música perto. Então eu resolvi gravar agora de noite, mais calminho, pra explicar pra vocês, né? Pra não começar direto numa coisa sem falar nem oi pra vocês, né? Mas então é isso, acompanha aí. E primeiramente, não esqueça de deixar o like pra mim. Se inscrever no canal, que me ajuda muito, muito, muito. Segue a gente nas redes sociais, vai tá passando aqui. O meu Facebook, o meu Insta, o Insta do noivo, vai tá passando tudinho aqui pra vocês. Segue a gente lá, que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Lá eu faço, é... Lá eu tiro as fotos e já pergunto pra vocês. O que vocês gostam ou não gostam. Mando vocês fazerem perguntinhas. Então lá é mais fácil pra tá se comunicando em tempo real. E eu respondo todo mundo, gente. Eu respondo todo mundo. Porque, né, ainda tô dando conta de responder todo mundo. Então é isso. Mande lá que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Acompanha aí. E vem com a gente! Tchau! Então a gente tá aqui agora. Vamos trabalhar, trabalhar, trabalhar. Olha que céu lindo. O dia tá lindo hoje. Vizinhos, vizinhos, vizinhos. Gente, é muita coisa, muita coisa pra fazer. A casa vai ser lá. Uma linda cachoeira. E aqui só que ela tá escondidinha. Aqui, ó, próxima entradinha do nosso terreno, né, amor? Não. Agora vamos esticar a tela. Aqui. Vamos falar aqui com o coruxo. Vai esticar até ali, crux. Então começando aqui, ó, cercar o terreno aí. Não é graças a Deus. Deus cedeu esse lugar aí pra nós, pra irmã aí também. Opa! Né? Espero que seja benção, né? Porque já é benção, né? Só o fato de a gente se dar bem aí. Então aqui que Deus preparou é aqui que a gente... Vai morar. Nós aqui e a coruja ali. Né, amor? Né. Vamos esticar agora a tela. Pronto. A gente já pôs os palanques, todo certo. E já pintou. Falta só esse, né, amor? Pega lá o restinho pra gente passar nesse. Ó, tá ficando assim. Aí, depois do almoço, a gente vai pegar a roçadeira e vai limpar. Pra ficar limpinho aqui. Ai, meu Deus do céu. Ansiosa pra começar a casa, amor? Sim? Ai, eu tô também. Vai ficar tão linda, né? Aqui vai ficar aberto. Aqui também um corredorzinho. Aí aqui vai ficar a casa. Ai, vai ficar tão legal, gente. Eu sempre mostro esses aqui pra vocês. Olha que lindo, gente. Eu saio de ir embora. Então, aqui já tá feito a cerca. Tudo cortadinho, bonitinho. Nós vamos passar uma viguinha em cima, assim. É... Vamos passar aqui, ó. Pra segurar aqui, ó. Nós vamos passar uma viga aqui. E a viga ali no pé. Pra ficar um acabamento bem bacana. Ó, ficou assim. Né, amor? Ele tá juntando aqui uns lixos. Que o pessoal queimou. Aqui no nosso lado. Aí aqui, ó. É tudo. E as músicas tão vindo dali, gente. Que tá tendo um... Uma... Uma cavalgada e tudo mais. Daí por isso que essas músicas. Até lá... No poste vai ser muro. Estou toda acabada. O cabelo todo arrebentado. Meu amorzinho, tá até com o queimadinho. Meu amor. Amor. Tá queimadinho, meninê. Tô. Esquecimos de passar protetor celular na criança. E a criança e a gente queimou. Tadinho. Meu dente tá até sujo. Tava comendo trogadinha e ficou dente sujo. Agora a gente tá aqui. Esperando a mãe. Porque a mãe vai trazer a roçadeira pra gente roçar. Porque como vocês perceberam, tá bem alto o mato aqui. A gente só tá esperando isso. Pra gente poder ir embora. Mas o que a gente veio fazer aqui foi concluído. Que era a cerca. Tô muito feliz. E muito, muito, muito ansiosa pra começar a casa logo, logo, logo. E eu vou gravando tudinho pra vocês, tá bom? E eu vou gravando tudinho pra vocês. Então, meus amores. Espero que tenham gostado de acompanhar aí como tá o andamento do terreno. Então, eu acabei gravando bem pouquinho pra vocês. Porque não dá pra estar gravando, sabe? Cada detalhe, detalhe, detalhe. Então, a cada coisa que eles iam fazendo, eu pegava e gravava um pouquinho. Logo, logo a gente começa a fazer a casa. E eu gravo pra vocês tudinho como tá indo. E é isso. Espero que tenham gostado. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Até os próximos vídeos. Tchau.